Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria muito que esse vídeo fosse muito mais alegre do que eu tenho pra falar pra vocês. Ontem eu fui o primeiro canal a divulgar os novos preços do GeForce Now aqui na América Latina, aqui nos GeForce Now da Abia. Infelizmente, galera, não foi bom, não era a notícia que a gente esperava. Hoje eu vou comentar um pouco mais sobre isso, porque a Abia vai cobrar da gente 55 dólares, dólares americanos, aqui na América Latina, não faz sentido nenhum. 55 dólares por seis meses ou então 99 dólares por 12 meses, né? 99 dólares por um ano de serviço. Não faz sentido. Eles estão no Uruguai, nós estamos no Brasil, os Estados Unidos estão lá em cima. Por que cobrar em dólar? Se inscreve no canal, deixa aquele like, porque olha, a choradeira foi grande ontem, muita gente comentando, não era o que eu queria pro Brasil, não era o que eu queria pra você. Possivelmente eu vou assinar, porque eu quero trazer esse conteúdo pra vocês, é a maneira que eu encontro de manter o canal movimentado, informando vocês de tudo que acontece, porém, muita gente não consegue assinar. Digamos que o preço não seja um problema. 50 reais por mês, fazendo uma conta simples, sem levar em conta IOF e outras taxas que podem aparecer, 50 reais por mês, digamos que você possa pagar. Mas e aí? A galera não tem cartão de crédito internacional. Você vai precisar de cartão de crédito internacional pra poder assinar um serviço que tá aqui do lado, literalmente. Enquanto o xCloud você consegue assinar no boleto, consegue comprar o cartão pré-pago no mercado, nas americanas, você faz o que você quiser. Ou então, na pior das hipóteses, você precisa de um cartão de crédito nacional. Você pode comprar um cartão pré-pago no mercado, por exemplo. Você nem precisa ter um cartão de crédito. Você compra um pré-pago e já assina o xCloud, porque é na nossa moeda. É aqui em reais brasileiro. Enquanto a Abia tá vendendo pra gente, vai começar a vender pra gente o GeForce Now em dólar, galera. Muito triste isso. O valor, se você for comparar, é o mesmo dos Estados Unidos, né? Não muda nada. Eu não sei ainda como vai ficar o meu plano Founders, porque eles tinham mandado um e-mail lá no início, dizendo que seria possível transferir o meu pagamento, a minha conta dos Estados Unidos, para o Uruguai, se eu quisesse. Mas agora veio esse outro e-mail, aonde eu consigo assinar por seis meses ou um ano, e nem tive a chance ainda de fazer essa transferência. Então, o que vai acontecer? Se eu pagar agora, por seis meses, e depois vem a transferência, ele vai somar esse período? O que vai acontecer, sabe? Ficou muito confuso. Não era isso que eu queria. É uma pena, porque os brasileiros realmente precisam jogar, galera. Precisam ter acesso a esse tipo de serviço, porque o nosso país, querendo ou não, é pobre. Nosso país não investe em tecnologia. A gente depende de tecnologia de outros países. E daí chega uma empresa dessa, coloca uma banca toda, prometeram um monte de coisa, e não conseguem cumprir. É realmente uma pena, pagamento em dólar. Eu não estou falando do preço, eu não estou comparando o preço do Xcloud com o preço do GeForce Now, não estou nem comparando tecnologia. Eu só realmente acho um absurdo que uma empresa como a Abia, que está falando que é tão grande, que tem uma parceria com a NVIDIA, que são de Nova Iorque, estão no Uruguai, não sei o quê, e como a NVIDIA também permitiu trazer esse tipo de moeda para o nosso país, para os nossos vizinhos também, não faz sentido, gente. De verdade, eu não consigo entender por que o pagamento é em dólar. Eu não quero entender isso. É uma pena, fiquei chocado com isso. Eu espero que você consiga assinar. É uma forma de jogar. Eu não estou falando mal do serviço em si, mas em si da forma de pagamento. Não faz sentido alguma. O GeForce Now todo mundo gosta. Você pode jogar com teclado, com mouse, no Android. No Android tem o controle na tela. Tem jogos free to play, né? Tem Fortnite, tem Rocket League, tem Destiny 2, tem CS. Então, assim, é o serviço que muita gente gosta. E eu gosto. Por mais que eu assine o Xcloud também, eu também sou assinante do GeForce Now. Eu quero assinar os dois. Eu quero poder ter a escolha. Igual eu assino o Amazon Prime, o Netflix, o YouTube Premium, eu também quero assinar vários cloud games. Mas em dólar, galera, isso não é democrático. Isso faz tirar grande liberdade aqui do Brasil. Tudo que a gente estava esperando, meio que foi por água abaixo. Eu estou realmente bem decepcionado. Beleza? Comenta aí o que você achou dessa estratégia da Abia. O que você achou dessa estratégia da NVIDIA. E vamos tentar reverter isso de alguma maneira. Eu criei um post lá no fórum da NVIDIA para tentar fazer um barulho lá. Mas não sei se vai melhorar. Estou começando também. Eu postei no Instagram marcando a NVIDIA Brasil, marcando a Abia, marcando o perfil da Abia no GeForce Now. Eu acho que a gente tem que começar a comentar lá nas redes sociais dele. Porque isso daí, tipo, não se faz. De verdade, perderam credibilidade com o Nivaldo, hein? Uma pena. Valeu! Até o próximo vídeo.